Olá! Hoje vamos saber como criar uma tabela com todas as notas da sua turma. Para isso, temos que acessar alguma atividade dessa turma. Podemos utilizar a aba de Atividades, a segunda opção do menu superior, ou também a aba Notas, a última opção do menu superior. A seguir, clicamos em qualquer atividade que tenha atribuição de nota e, em seguida, no canto superior direito, procuramos o ícone da engrenagem. Clicando no ícone, temos três opções. As duas últimas vão gerar um arquivo de planilha que você poderá fazer o download. Na primeira opção, todas as notas vão ser copiadas para uma planilha que estará no seu Google Drive. Clicamos, então, nessa primeira opção. Vamos aguardar e o Google Drive vai gerar uma planilha que tem todas as notas da nossa turma. Na parte superior esquerda da planilha, no nome do arquivo, podemos ver que ele já é criado com o dia e a hora. Na planilha, temos o nome dessa turma e a sua descrição. Temos um link para abrir a turma. E, abaixo, temos a relação com os alunos, os seus sobrenomes, os nomes, o e-mail de contato e, ao lado, a nota de cada atividade. No topo, no lado direito, temos a lista de atividades com a data e a nota que foi atribuída para cada uma delas. Essa planilha vai aparecer na sua pasta do Google Classroom, que está no Google Drive. Sempre que você alterar alguma nota no Google Classroom, é importante gerar uma nova planilha. Aproveite para experimentar esse recurso e organizar as suas notas. Espero você no próximo vídeo! Aproveite para experimentar esse recurso e organizar as suas notas.